Tá foda, depois que cê foi embora Nem o meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corda é só pra te dizer Tá foda Tudo que você me deu, tô longe das comédia romântica, Netflix Tudo que eu quero é que volte minha mina, minha negra bem mais do que notifique Se ela se tá, se ela se foi, se ela se tá na minha cama embolada Enrolando o cabelo no dedo, me lendo e dizendo pra mim que tem medo de ficar Longe, longe, cê nem deixou um bilhete Levou meus discos de vinil, meu vaso e meu tapete Levou meu coração, deixou na sarjeta Tá longe dos meus vales, mais perto da minha caneta É osso de explicar pro dog quando alguém bate na porta e não é você Nunca mais liguei a TV, nunca mais ouviu xadê Quando alguém pergunta, não sei nem o que responder O que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer Já tentei, não dá, não dá pra esconder Tá foda, depois que cê foi embora Tenho meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corde é só pra te dizer Tá foda Porra, mina, cê era minha vila, Madalena Partiu meu coração, mas era meu único esquema Era minha Mona Lisa na brisa do vai malandra Gostosa era a solução que adorava virar problema Era bem louca, tipo a M.Y. nem tipo a Nema Era maloqueira, do tipo foda-se o sistema Minha Nina Simone bem gata, mas gata da cena Sintetizada no tema pra escrever esses poemas Tá louco, mó saudade mulher De quando cê chegava lá em casa Mulher, tô ficando pirata, cê sabe mulher Já falei que tá foda sem você mulher Ei, mó saudade mulher De quando cê chegava lá em casa Mulher, tô ficando pirata, cê sabe mulher Já falei que tá foda sem você mulher Ei, tá foda Depois que cê foi embora Tenho meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda Depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corde é só pra te dizer Ei, ei, ei Tá foda